No dia de hoje eu decidi mudar a cor do canal por 24 horas Como vocês sabem, tudo o meu é vermelho Minha camisa é vermelha Minha viseira é vermelha Minha mochila é vermelha A louca do meu estúdio é vermelha Até meu carro é vermelho Sinceramente, eu cansei do vermelho Decidi então usar essa roleta pra decidir qual vai ser a próxima cor do canal Só não pode cair vermelho de novo Pelo visto caiu na cor preta A primeira coisa que eu preciso fazer no dia de hoje então é mudar meu visual Só que só tem um problema Meu guarda-roupa inteiro só tem roupas vermelhas Caraca, eu nem lembrava que eu tinha essa blusa No fundinho da minha gaveta tinha uma blusa preta Deixa eu tirar a minha blusa vermelha Porque agora eu vou usar essa aqui que é preta Rinaldinho, sua viseira ainda é vermelha Ai mano, eu tinha esquecido da viseira Deixa eu dar uma olhada aqui Isso aqui não é uma viseira, mas é um boné Eu acho que ele vai servir Daqui a pouquinho os meus amigos vão vir pra gente poder gravar um vídeo bem legal Eu decidi pegar a minha mochila que é toda vermelha E substituir por uma igualzinha só que toda preta Pra quem não sabe, eu lancei a minha linha de mochilas em parceria com a Up4U E ó, tem modelo vermelho e preto Só que hoje eu quero ficar só com preto Então eu vou trocar tudo meu pra cá Rinaldão, chegamos pra gravar e viemos caracterizado dessa vez Hoje nós decidimos te homenagear Vocês nunca usaram viseira vermelha Agora hoje, que é o dia que eu decidi mudar de cor E a cor do canal agora é preta Vocês vêm de vermelho? Vocês tão fazendo isso de gracinha comigo Você tá muito mal agradecido, tá? É verdade, agora por que você tá de preto e cadê a viseira? Ah, Rinaldo Vocês não entram na minha casa vestidos desse jeito, tá? Eu sei que eu tinha alguma blusa preta aqui em algum lugar Outra aqui Eu falei com vocês que isso não ia ficar assim, tá bom? Isso aqui é pra você, Breno Pronto Isso Agora não tá de vermelho E você também, Vini, e você também Agora vocês podem entrar na minha casa pra gente poder gravar hoje Agora que os meus amigos são todos de preto Eu acho que a gente pode começar a gravar o vídeo, né? Qual que vai ser o vídeo de hoje? Ah, eu penso em gravar um desafio de desenho Quem fizer o melhor desenho com preto, vence Tá, mas não pode usar nenhuma outra cor? Colorir o desenho? Tá tudo muito estranho Vai ficar difícil demais, Rinaldo Vai desenhar de preto, colorir de preto, passar canetinha preto Como assim? Não tem mistério, gente É simples A gente vai fazer um desenho E se quiser colorir, vai colorir de preto também Tá, mas vai ter prêmio pelo menos? Vai sim, Vini Eu vou dar mil reais pra quem fizer o melhor desenho Então tá bom Eu já nem gostava de colorir também Bom, já que pode usar somente a cor preta Eu decidi fazer uma aranha Já que a aranha não tem muita coloração, né? Então já comecei fazendo aqui, ó A parte da cabecinha dela Já puxei aqui duas patinhas Agora eu vou começar a fazer aqui A patinha do lado esquerdo O desenho que eu decidi fazer vai ser simplesmente um panda Dessa forma eu vou conseguir colorir o nosso pandinha com as cores pretas Vai ficar bem legal Eu tive a ideia de fazer uma baleia Na verdade uma orca, né? Que cientificamente não é uma baleia Tô fazendo aqui o esboço primeiro, né? Depois eu posso passar a caneta Eu acho que vai ficar bem legal Porque vai retratar exatamente como esse animal é Terminei de fazer o esboço do meu pandinha Olha só Agora eu vou colorir as orelhinhas com canetinha preta Em volta do olho também As patas e os braços também E o desenho vai estar finalizado Mano, minha aranha não tem muito segredo Mas olha só Já fiz o corpo dela aqui Já até passei a canetinha aqui Agora já tô colorindo as patinhas dela E olha, mano Fiz oito patas aqui Bem pontudas e compridas Pra dar um destaque na minha super aranha Eu até que gostei do meu desenho Beleza, mano Já acabei aqui o esboço da minha baleia E agora eu já tô naquela parte De passar a caneta, tá ligado? A gente vai passando e é bom que com a caneta, mano Eu vou corrigindo qualquer problema Que possa ter aparecido no decorrer do esboço, né? Tô quase finalizando o meu pandinha Falta só literalmente o colorinho Volta do olhinho dele Desse jeito aqui Pronto Meu desenho tá finalizado Eu decidi fazer esse zebradinho branco aqui na perninha dela Pra ficar um pouco diferente E agradar a Larissa Tô aqui agora passando a canetinha preta Na última barbatana da minha orca E beleza Minha orca está finalizada Essa é a aranha do Vini Esse é o panda do Enaldinho E essa é a orca do Brenner Vocês conseguiram me surpreender Mesmo com desenho somente na cor preta E o animal que ficou mais realista E mais bonito foi A orca do Brenner Sério? Uhum Porra! Como prêmio Toma aqui seus mil reais Ah Mas no caso Não é mil reais de verdade? Mas são mil reais Tá escrito, ó Mil reais Marissa, não existe nota de mil reais primeiro E segundo Que a nota mais valiosa é a de cem E ela é azul Existe sim Além de ter mudado a cor tema do canal Eu decidi que todas as minhas refeições Eu vou fazer da cor preta Pro café da manhã então Eu tenho aqui simplesmente Um waffle preto com nutella E alguns cookies pretos de chocolate Hum Que é um de queimado Mas pelo menos é preto Vou agora experimentar o meu cookie Cookie eu acho que dá pra fazer uma receita de chocolate Sem ter que necessariamente queimar a comida E Isso sim que é um café da manhã de respeito Por uma graça a mais do desafio Eu decidi fazer uma disputa entre o Brenner e o Vini Como vocês sabem a cor tema do canal mudou pra preto E eu quero ver quem consegue fazer o melhor milkshake Com as novas cores em menos de uma hora Eu achei um ingrediente preto aqui Que eu acho que vai deixar o milkshake do Enaldo muito gostoso É esse biscoito aqui Inclusive tem até o nome, ó Black, tá vendo? Entrei aqui na parte dos molhos E olha o que eu encontrei, mano Isso aqui pra quem não sabe É um molho shoyu E como é líquido Eu acho que vai dar uma boa consistência pro milkshake Olha só rapaziada O último ingrediente que eu encontrei aqui pra levar É esse Doritos preto aqui, mano Uma coisa que eu sei que ele é apimentado Então vai dar um gostinho diferente pro milkshake do Enaldo Nesse corredor aqui tem muita coisa E olha só Eu achei esse chocolate aqui, ó Que tem embalagem preta Tá até escrito um blackzinho aqui Caraca, acho que eu achei o ingrediente perfeito Uma bala também E como todo milkshake O ingrediente principal é sorvete E eu encontrei esse aqui E a embalagem é preta Então tá valendo E eu vou levar Mano, de verdade O milkshake vai ficar muito bom Vamos começar aqui então Com sorvete Bastante sorvete Pra ficar cremoso Então eu não sei se tá A quantidade ideal Mas eu acho que sim Eu acho que milkshake vai leite Até porque o nome é milk É leite, né Então vamos pro leite E agora O toque especial Com chocolate preto Vou colocar só um pouquinho Isso aqui Que eu acho que vai ser O charme do meu milkshake, né Balinha refrescante Eu acho que duas é o suficiente Mentira Vou colocar tudo 3, 2, 1 Foi Pelo cheiro Tá bom, viu Toma Olha Ó Hora de fazer o milkshake do Enal Primeira coisa que eu vou colocar É o biscoitinho, né Beleza Vamos colocar um pouco de biscoito aqui Agora eu vou colocar alguma coisa De sal também Pra dar outro gostinho E vamos jogar um pouquinho Aqui dentro também Agora a gente tem que dar uma temperada, né Pra quem já comeu um sushi Sabe muito bem o que é isso E vamos jogar ele bem aqui No nosso milkshake Eu encontrei esse sorvete Do Vini na geladeira Como ele não usou tudo Vou colocar um pouquinho aqui No meu milkshake também Uhul Olha isso Ficou até bonito, tá ligado Vamos colocar aqui no copo Bonitinho agora Exatamente a medida certa, mano Milkshakes prontos Vou começar experimentando do Brindley Tá com um cheiro horrível De salgadinho Com comida japonesa Tomara que goste Isso Não é milkshake Isso é um solente vencido Lógico que não, Reinaldo Isso aí só tem ingrediente de primeira qualidade Nossa, tá salgado isso Ficou horrível o seu Vamos experimentar agora o do Vini O cheiro já tá um pouquinho melhor E tá com um cheiro refrescante Gostou Não tá gostoso Mas melhor do que o do Brenner Com certeza tá Consideração final Vini ganhou É sério isso? É sério E não tem choro No meio de hoje eu mudei minha roupa Mudei minha alimentação Mudei literalmente todas as cores Que eu geralmente uso Vermelho pra preto Só que tem uma cor Que eu ainda não mudei A cor do meu carro E eu realmente tô decidido A cor desse carro pra preto Nesse vídeo Eu já gravei um vídeo Escrevendo o nome de todos os meus inscritos No meu carro de canetinha Então eu pensei Por que não usar canetinhas pretas Pra colorir o carro todo de preto? Tem várias canetinhas pretas Aqui na minha casa E sem sombra de dúvidas Eu acho que essa vai ser a ideia mais rápida Espero de coração Que essa canetinha Não manche o carro pra sempre Mas vamos começar a pintar A vantagem é que Se eu quiser desenhar no meu carro Eu posso aproveitar Já que eu vou pintar ele todo de preto E fazer até alguns desenhos Se eu quiser Mesmo que eu demore muito tempo Eu vou pintar esse carro todo Com essa canetinha aqui Já consegui colorir a frente do carro E consegui pintar também Toda essa lateral de canetinha Faltando pintar essa parte de trás E toda essa lateral aqui Até agora eu já gastei 50 canetinhas dessa aqui Mas mano Tá ficando muito bonito E eu acho que com mais algumas horinhas Meu carro vai estar totalmente preto Demorou muito Mas eu finalmente Colori o carro todo Deu muito trabalho Mas o carro todo preto Ficou muito bonito Mano Eu gostei Vamos dar um rolê Vini Vou falar pra você Que eu tô com um pouquinho de medo E vergonha De sair com um carro dessa cor Dá pra ver Que é um negócio Meio colorido de qualquer jeito Sabe Mano Eu acho que as pessoas Vão ficar muito surpresas Mano Vão pra onde tiver muita gente aí Que eu quero ver Como que as pessoas vão reagir Nesse carro desse jeito Todo mundo olhando Reinaldão Mano Já é um carro que chama atenção Agora pintado de canetinha Todo mundo para e olha Quem que é esse doido Que fez isso Inacreditável Começou a chover muito Não quero nem ver Como é que deve estar Fora do carro Caramba Eu sabia que eu tinha que ter usado Uma canetinha permanente Olha esse temporal Que tá caindo Ele tá forte Tá Depois de muito tempo A chuva parou Mano Olha isso aqui Vini Mano Tem uma cachoeira Olha isso Mano Deu uma poçona de água Caraca Que isso mano A água está até preta De tinta mano Acabei de estacionar Meu carro na garagem E olha só Ele tá completamente encharcado Algumas partes Dá pra ver Que a tinta Saiu um pouquinho mais Mas a grosso modo Eu tô surpreso Porque a tinta é pra quadro branco E mesmo com uma chuva fortíssima O meu carro continua preto Bora no almoço E a produção preparou pra mim Um macarrão preto Olha isso aqui mano Eu nunca vi na minha vida Um macarrão preto Sinceramente Esse meu almoço Da nova cor tema Do canal Tá bem gostoso Hoje é o dia da semana Que eu faço supermercado Pra casa E eu acabei de chegar Inclusive no lugar Que eu geralmente faço as compras E qual a minha mais nova cor favorita Agora é preta Eu decidi fazer todas as minhas compras Comprando apenas coisas pretas Talvez a minha mãe E o pessoal da minha casa Fique incomodado Porque eles me mandaram Uma lista gigantesca De várias coisas pra comprar Como banana Laranja Mas como não tem a cor preta Eu não vou comprar Isso aqui por exemplo É uma ameixa Eu acho que passa Eu vou comprar isso aqui Nesse exato momento Meu carrinho tá com um item E eu quero até ver Quantas coisas pretas Eu vou conseguir comprar No supermercado Acabei de encontrar Molho shoyu Mano Olha isso Que eu acabei de encontrar Pipoca de cacau Vou comprar Acabei de achar uma coisa Aqui no supermercado Que eu acho que é a única coisa Que eu vou levar E tem na lista Que minha mãe me passou Olha isso aqui gente Café Café tava na minha lista E é preto Vou levar também Um pote de Nutella Um saco de biscoito Oreo Iogurte sabor chocolate E vou levar um pouco De refrigerante Que também é preto Comprei mais algumas coisas E pra finalizar Eu encontrei também Salgadinho preto A lista de compra semanal Que minha mãe mandou eu comprar Tinha aproximadamente 65 Mas como eu só encontrei 15 coisas pretas É isso que eu vou levar O dia hoje tá com muito calor E sinceramente Era um dia perfeito Pra dar um mergulho na piscina E a piscina da minha casa Como vocês podem ver Ela não é preta Eu acho que eu não vou querer Acabei então de encher Essa piscina aqui Toda com refrigerante Deu muito trabalho Deixar todas essas garrafas Mas a única forma Eu consegui pensar Em me refrescar E ao mesmo tempo Estar em uma piscina preta Ai mano Eu não sei se isso aqui Foi uma boa ideia Mano do céu O gás tá fazendo cosquinha Na minha perna É não sei se foi a melhor ideia Mas pelo menos Vou usar minha piscina da cor preta Eu tava pensando E decidi fazer uma trollagem Nesse vídeo Porém Eu também vou usar a cor preta Peguei o único balão preto Que tinha no saco E a ideia aqui É simplesmente Encher ele todo com água Agora eu vou estourar Esse balão cheio de água Na cabeça Da primeira pessoa Que eu encontrar Olha só Quem tá tirando Um cochilo no trabalho Fernandinho Merece ou não merece Breno? Com certeza Vai Porra Ai Que que é isso? Uai Você tá dormindo Fernandinho? Tá cedo Ai Não tava dormindo não Tava conferindo Se a cadeira Tava boa Pra de cá Ainaldo Mano do céu Deu muito certo Hora do jantar E pelo visto A produção Preparou pra mim Coxinhas pretas Eu não sei se a massa Dessa coxinha é diferente Ou se o recheio É de alguma outra coisa Só sei que a produção De fato Conseguiu pintar As coxinhas de preto Não vou mentir pra vocês Que essa coxinha Tá com uma cara Muito suspeita Eu acho que até A minha língua mudou de cor Mas eu não vou Englava não Eu mudei praticamente Todo o tema do canal Pra preto Então vou jantar preto Deixa aqui nos comentários Se vocês preferem O tema do canal Com a cor vermelha Ou com a cor preta E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal